A CIDADE NO BRASIL Genki, tá me ouvindo? Genki! Aguenta aí, gente. Tô gemendo. Eles vão destruir o parque! A CIDADE NO BRASIL O comércio ainda não foi afetado, mas não vai ficar assim se eu não acabar com a luta. A CIDADE NO BRASIL Mais caras nos telhados! O que o bicho tá pegando? Eu vou te quebrar em terra! Eu vou te quebrar em terra! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Desculpa. Tá tudo bem. Sem... muito... tempo... Eu tenho que... Não! Só mais... um pouco... Preciso... ser rápido... Vai explodir... já já! Vá! 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 Você... Eu não posso. Eu não posso. Você é só relaxar. Eu não posso. Não, não, não. Não, não, não. Por favor. Miles. Ah, Deus! Fala comigo! Está todo mundo... Bem. Estamos bem. Todos nós. Então vamos. Estou. 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 Ele é tão jovem. Sai daqui, garoto. A gente se vira. Vocês viram o rosto? Você saiu bem. Spider-Man. Valeu. Quem é ele? Aquele cara? Ele é o nosso Spider-Man. É óbvio que isso é falso. É tudo falso. Estão entendendo? Sabe quem eu sou? Você é dono de vocês. Você é dono de vocês. Estão me ouvindo? É isso mesmo, galera. O Simon Krueger foi preso. O Aaron Davis, ou seja, o Frawler, entregou ele e a Roxxon. O Davis vai cumprir pena, mas pode ser que seja reduzido. Acho que a gente pode tirar uma lição do que aconteceu no Harlem. Juntos, somos mais fortes. E ter o nosso próprio Spider-Man no bairro é legal. Coisa linda, Hayden. O que é isso? É isso aí. 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 E aí, cara? Tudo bem, mano? De boa. Falou, a gente se vê. Cara, como eu curto esse traje. Tão maneiro. Eu tenho que ser eu. É isso aí. Pete, as coisas vão ficar mais fáceis. Algumas coisas, sim. Outras nunca ficam mais fáceis. A Roxxon fez isso na periferia porque acha que somos descartáveis. Eu, o Rick, a Finn, o Harlem todo. Eu acho que parte do nosso trabalho é fazer com que eles paguem por isso. Vamos incluir no juramento, Spider. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem, o Rick! Vem! Eu, o Rick! Vem! 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 I only see you...